O que é esse cara aqui de fiat branco e um cara de azul aqui? Parece que eu conheço ele Alça o pé dele, passarinho, vai! Tá, você tá ligado? Se você girar pra fora, com o pé dele é dois! Se você girar pra fora, com o pé dele é dois! Ataca o pé dele pra fora que é dois! Ataca o pé grande pra fora! Vai! Tira! Vai! Tira! Aê! Boa! Boa! Tira a pressão! Ataca o pé agora! Tira ele mais um pra fora! Goal! Goal! Posição encaixada é dois! É dois! Posição encaixada é dois! Tira essa pressão! Não existe vantagem! Tira essa pressão! Não existe vantagem! Vídeo! Aê! Aê! É o pé dobanho! Vai com ele na batay! Vídeo! Aê! Não existe vantagem! Não sai da área não, vai ser notagem, mano. Oh, não é! Puxa! 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 . . . É uma ótima foto. 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 É uma ótima foto.